Levanta e se chama ele. Santos, por que acontece o acidente? Na maioria das vezes é autoconfiança, né? É imprudência mesmo do condutor e falta de atenção, né? É perfeito que seja a maioria das coisas, seja isso mesmo. Confiar no veículo que está dirigindo, conduzindo. Bom, como a maioria nascer aqui, vamos fazer aqui uma conta. Profissão com carro pesado no caso São Francisco. É só aqui que você trabalha o meio, né? Só. É. Quantos anos? 28. Não. Três anos, né? É, três anos carro pesado, né? Três anos. Também três anos. Gisele. Gisele, quanto teve carro pesado? Três. Três também. Depois do saber-mear. Quatro. Dois. Três. Três. Dois. Onde dez meses? Dez. Dois anos. Dez. Dois anos. Tiago. Já aqui eu tenho dois anos, né? Já lá eu tenho pra cá na outra vez. Mas tá na carteira? Então, soma aí. Lá foi onde também? Dois e sete meses. Total? Aqui e lá? É. Três anos. 2, 7 meses? 3 anos, não dá pração não, dá só o total. 2. James? Quatro anos. Quatro. Cinco. Aí, cinco? Cinco. Na sobrancelha do plano, isso. Tá vendo? É, Roberto? São o pessoal que tem na carteira. Não, a carteira de carro pesado. O carro pesado é onde o caminhão encarrega. O caminhão, oito anos. Quatro anos, quatro anos. São doze anos. São oito, quatro anos. Total de oito. E os outros são quatro anos. O carro pesado também? Na carteira? No caminhão de gás. Na carteira, aqui. Troca ou tudo? Troca ou tudo? Troca. Troca. Agora também, né? Caminhão pesado. Na carteira? Troca. 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 Só aqui na São Francisco. Ná, no top da 911. Não, é. Não, na Medicine Galicião. Té pesado só aqui na São Francisco mesmo. Só ônibus é. Só ônibus. 19? 19, é. 7, 10, 3, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 37 16, 18, 20, 26 18, 18, 20, 27 2, 2, 1, 3 Olha, rapadinho, quem vai jogar do bicho aí? Quem vai jogar do bicho aí? Olha ele, olha aí, 37, 37, olha Joga aí, 37, 37 7, 4 Olha, vamos ficar de fora 69 para 2015 40 aí? Não, 46 46? Só também de carteira assinada, hein? 46 10, 8, 12 Outra coincidência Outra coincidência A terceira turma deu 120 anos também de... Não, foi 188 Foi assim, deu uma segunda, foi 120 A última foi 188 Gente, ó, isso aqui Isso aqui não é fictício não Isso aqui é real Então nós temos aqui nesse grupo, né? Eu vou ver isso aí do meio Nós temos aqui nesse grupo 74 anos de experiência profissional Isso aqui não é fictício, é real A experiência que vocês têm de quanto pesar de dirigir carro pesado Correto? Isso aqui não é fictício Nesse grupinho aí, ó 74 anos de experiência profissional Se tirar o santo, aí vai dar... né? 37 mais a soma aqui, ó 101, né? Não, tirando o santo A recepção é de 19, né? Não Não Não, mas vai dar o santo Se tirar o santo, aí vai diminuir o santo Ah Se tirar o santo, aí vai diminuir o santo, né? É 37 com mais 16 com mais 18 55 55, né? Então, vou deixar só vocês, meu 55 anos nesse grupinho que, entre aspas, iniciou agora, basicamente Só que isso aqui é real Isso aqui não é fictício É a experiência que vocês adquiriram nesse período aí de vida profissional E ir profissional, ok? Então isso aqui é real